E aí e vocês hoje iniciando mais um blogzinho aqui para o canal e hoje vou tá mostrando para vocês nosso final de semana por aqui é tem algumas partes aí do vídeo que eu vou tá narrando para vocês tá bom por conta que os vizinhos tá com música e aí vai tá saindo aí no vídeo junto então eu vou tá narrando algumas partes aí para vocês tá bom pessoal o nosso final de semana a gente vai estar comemorando né o aniversáriozinho do Javi é uma coisa muito simples é um almoço muito simples né que a gente vai estar fazendo então vou tá mostrando para vocês tá é o aniversário do Javi foi dia 17 eu vou tá mostrando para vocês o que a gente preparou para ele então fiquem aí com o videozinho do nosso final de semana por aqui meu esposo já colocou aqui as carnes ó pessoal para tá assando vamos fazer bem pouca coisa mesmo só para a gente né então essas carne aí tá bom ó Ravizinho pessoal dois aninhos hoje né tá aqui assistindo desenho e tomando o suco dele tá com bastante roupinha gente porque tá bem frio aqui apesar que tá com sol ó mas tá frio então é Ravi tá bem roupado hoje desde que te vi eu me enloquecido buscaba uma si e por fim te consegui Olha aí como é que tá ficando a carne, pessoal, tá bem bonita, ó Ó, pessoal, tem entrada aqui, já vamos iniciar, ó, provando Desde que te vi, yo me enloqueci, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloqueci, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, eu me enloqueci Buscava um assim, e por fim te consegui Desde que te vi, eu me enloqueci Buscava um assim, e por fim te consegui E agora em meu coração tu estás, e já não quero a nadie mais Contigo bem quero pasarla, mamacita vámonos de fiesta E agora em meu coração tu estás, e já não quero a nadie mais Contigo bem quero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, eu me enloqueci Buscava um assim, e por fim te consegui Desde que te vi Buscava um assim, e por fim te consegui 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 No meu coração tu estás, e por fim te consegui Buscava um assim, e por fim te acho Est то que eu te deixo O nosso almoço ficou desse jeito, ó, gente. Carne assada, salada, maionese e arroz. Então, bora almoçar, pessoal. Ó. Então, bora almoçar.